Olá galera, aqui é o Ícaro, professor da Zara Academia. Hoje nossa dica aí é um exercício para as costas. Um exercício bem básico aí, muita gente utiliza na academia, é difícil não ter esse exercício, que é remada abaixo ou colher abaixo. O que vocês vão fazer? Muita gente tem costume de fazer com o tronco parado. Não tá errado, mas eu aprendi recentemente até, para você desenvolver melhor suas costas, você faz o movimento da remada mesmo. Inclina o tronco para frente e volta para trás, preservando sempre a sua coluna, tentando manter o peito estufado, mas faz esse movimento de remada mesmo, de remar. Na remada sentada aí sim, você fica parado, mas na remada baixa, sem o apoio lá do peito, você pode fazer esse movimento que vai desenvolver bem suas costas. Beleza galera? Experimenta aí, tenta usar essas duas variações, com o tronco parado e movimentando o tronco, para vocês verem aí a diferença. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e bora treinar!